Fala, caçadores de seguidos do YouTube! Aqui quem fala é o Renato Jogão, com grande e mais um vídeo de Dying Light, trocai 4. E eu acho que eu já achei mais um easter egg aqui, cara. Vou até mostrar o mapa pra vocês. O mapa aqui é na... Cidade Velha, né? O mapa ficou meio esquisitinho aqui, porque eu tô na parte interna. Eu vou fazer... Vou ver se eu acho esse tal desse... Desse... Ester egg, hein? Naquela parte daquela missão infantil, ó. Naquela parte de brincadeira. Lembra que eu falava no início dos vídeos que eu tava cismado com um ursinho? Pois é, meu irmão. E esse ursinho foi o único que você mexe nele e ele fala, né? Aí falaram que tem que apertar várias vezes, ó. A gente vai olhando pra expressão do urso, ó. Vai ter uma hora que o olho dele vai ficar irritado. Lembra aquelas crianças que vão pra tua casa? Que você fala que ela não pode ficar mexendo nas coisas? Pois é. E ela fica mexendo direto? Essa seria uma realidade alternativa, que o brinquedo ia ficar... Sem paciência com a criança. Vamos ver se isso funciona mesmo. Opa! E a cara, ó. Já mudou, ó. E me deixe sozinho. Não toque-me. Não toque-me. Ih, a cara. Para. Eu avisei. Eu avisei. Eita! É verdade. Se provocar, o urso fica irritadinho, né? Rapaz. E ó, ó o que que tem aqui. Projeto. Projeto. Campo de êxtase. Olha aí, ó. Então é isso aí mesmo, gente. Já são... Uma e pouca da manhã. Vou dar uma dormidinha de leve aqui. Pra poder começar a missão de dia. Deixa eu ver como é que é esse projeto. Ó, é bem que é a verdade mesmo. Tu enche o saco do ursinho aí. É... É... Éxtase, né? Campo de êxtase. Uma coisa assim. Pelo jeito... Acho que não é arma, não. Não é habilidade pra arma. Não é. Vamos lá. Campo de êxtase. Não é nenhuma composição ali. Motove. Como é especial, esses vídeos, ele tá lá no vinho, até embaixo, no dourado. Ah, não. Falei lá. Campo de êxtase. Preciso de 30 cogumelos florescentes. Ah, uma granada. Aí, ó. Então, gente, eu vou fazer o seguinte. Eu vou procurar essas folhas no mapa. Deixa eu sair daqui primeiro. Vou voltar pra cidade velha. Eu vou procurar no mapa onde fica essa composição que falta. Aí, eu faço a granada e a gente testa. Entendeu? Pô, a dor sim funcionou mesmo, cara. Viu? Criança. Esse vídeo é pras crianças. Se vocês ficarem perturbando o brinquedo, aí... Se alguém falar não toca, dá nisso. Se tocar, o que acontece? O brinquedo se revolta. Beleza, ó. Agora eu vou mostrar melhor no mapa. O mapa que eu tô é esse daqui, ó. Tá vendo? Piscando aqui. Então, ó. Dá uma olhada na cidade velha. Ainda não clarei toda a cidade, né? Também que eu não vasculhi tudo. Mas é aqui que eu fico, ó. E o projeto falou que é flores fluorescentes. Florescentes é essa aqui, né? Deixa eu ver. Aqui é só erva. Onde é que eu acho fluorescente? Aqui é... Cogumelos fluorescentes, ó. Pô, tem um bem pertinho aqui, ó. Vamos confirmar o projeto. Ele aqui é cogumelos fluorescentes. É isso. Vamos lá. Não, esse aqui... Cogumelos fluorescentes, ó. Preciso pegar mais cinco. Então, eu já sei que eles estão aqui, ó. Bem pertinho de mim. Vou marcar aqui no mapa. Mais 102. O problema é que estamos de noite. De noite de noite já viu que é aquela beleza. Apesar que já tá... Cadê? Tá nascendo? Ainda não. Porque, ó. A qualidade tá vindo dali, ó. Tá até começando ainda. Não, tá começando a clarear assim, ó. Ah, beleza. Vamos lá. Esse bebêzinho chorando não é boa coisa, né, meu? Mas eu posso te garantir. Esse bicho começa a chorar. Já me preocupo. E de noite ele vai chamar todo mundo. Achei, por aqui, ó. Pior que ali tem um... Olha lá. Tem um... Tem até um aqui perto. Um daqueles sensíveis que eu achei esse seu nome. Olha ele, ó. Cara, tá valendo. Voláteis. Tem os voláteis. Eu tenho mais um aqui. Ah, não. Esse é aquele que a gente caça pra pegar item dele, ó. Aqui que tem dois voláteis, ó. Tem ali outro aqui, ó. Tem aqui. Ah, tem um baúzinho aqui, ó. Ó, um outro segurando aí, ó. Tá bom. Abrimos. Café e Estrela Ninja. Café tá bom. Estrela Ninja eu não vou precisar no momento. Beleza. São 13h56 da manhã. A gente pode tentar, cara. Ó. Tem um escudo. Tem a granada. E tem a luz, ó. Se afastar. Tem até aqui, ó. Olha que badeira, ó. Todo mundo procurando. A parte tá seco. Pra todo mundo enrolado. Ó, vamos botar um sushi. Vamos botar um sushi. Ó, vamos botar um sushi. Ó, vamos botar um sushi. Será que vai chata? Ó. Ó, vamos botar um sushi. Ó, vamos botar de água. Ó, vamos botar um sushi. Passou direto? Hihihi Pô, quem que iria viciar de mim? Seis olhos Acabou a espera doce Me acabe a coberta O que era a outra? Apenas o peito Apenas o peito Apenas o peito Vamos pegar! Vamos pegar! Pegar o peito Pegar o peito Tomei ninguém Uhul. Uhul, tudo bem, isso é um florescente. Isso também, isso é um florescente. Olha, tudo isso aqui, olha. Florescente. Uhul. Uhul. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Beleza, sai sim Projeto de êxtase Beleza Êxtase No lugar da bomba aqui Tá, beleza Não precisamos De um local específico Tem até um aqui Que é lá em cima Eu quero pegar um Soldado do Raio Peraí, soldado do Raio Então, vou fazer o seguinte É melhor eu usar Essa granada aqui Só por via das dúvidas Ah, não é? Ah, não é? Ah, não é? Já foi? Todo mundo aqui? Beleza Beleza Agora eu só vou abrir aqui Vou pegar os itens daqui Vou no meio da cidade Onde tem gente pra caramba Aí lá sim Beleza Briguem, senhores Briguem Ah, viu? Isso eu queria Deixa de brigar não Enquanto isso eu vou vendo aqui Uma arminha Fraca Vamos ver o que você tem aqui Não tem muita coisa Arminha fraca Não tem muita coisa aqui não A granada tá abrindo Vamos ver uma parte melhor da cidade Vamos ver aqui no mapa O meio da cidade é mais Pra cá Por aqui Tem até mais um mapa aqui Mas depois eu pego isso aqui É só pra fazer uma gracinha É só pra fazer uma coisa Estamos ficando quase sem nada Precisamos de mais suprimentos Minha Eu vi alguma coisa Eu sei Deu uma arminizada legal ali pra eles Beleza, vamos diminuir A outra voz de criança Qual é a que me seguiu, cara? Não, me seguiu não Zumbi normal mesmo E aqui? Não quero ver muita gente, cara Vincidão Pra ver se eu consigo Aqui, ó Aqui tá vendo que tem muita gente não Tem uma parte da cidade Que é mais movimentada mesmo Pô, tem uma parte da cidade Que é movimentada pra caraca Tá perto disso aqui mesmo Acho que é mais pra lá Sai Pra cá Se eu não achar, eu vou escolher um grupinho menorzinho mesmo e vai. Aqui acho que tem. Ganha a andar muito. Galera, tem esse aqui. Esse grupinho aqui tá bom. Vamos ver. Ih, ela lá. Matrix. Mano. Você viu isso? Caraca, que doideira, o troço tem gravidade, mané. Caraca, que maneiro. Vou ficar nisso de novo. Sai. Caraca, que maneiro, 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 maneiro. Eu gostei. Cara, que nada é diferente. Vocês viram que o negócio aí é... Caraca, que doideira. Mas é diferente, eu gostei, gostei. Beleza, gente. Eu vou fechar por aqui, o vídeo era esse. Já descobrimos como é que vai pegar esse... Esse... Como é que posso falar? Ai, travou. Esse mod, com aquele dano... Insistindo no ursinho. E no próximo que eu achar, o easter egg, eu aviso pra vocês como é que vai ser, beleza? Um abraço e até a próxima. Não deixe de se inscrever no canal, de clicar no sininho, compartilhar o vídeo e dar aquele like maroto. Valeu, um abraço e até a próxima.